Gente, tudo bom? Tô aqui pra mais um vídeo de comprinhas do mês, tá certo? Mais uma vez não consegui filmar nada lá no mercado, tava muito lotado e a gente viu e ficou muito medo, né gente, com esse aí de pandemia. E, gente, eu cheguei já muito em cima da hora do almoço, tive que guardar as coisas dos fios tudo na geladeira, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês logo dentro da geladeira, aí depois eu mostro ali umas verdurinhas, aí passo pro grosso e depois mostro os produtos de limpeza, tá bom? Então bora lá pra mais um vídeo. Ó, gente, começando aqui, eu comprei chambinho pra Alice, tá? Comprei uma cartelinha, aí dividi aqui no meio pra caber. A gente comprou roupa de fruta, aí aqui, gente, comprei o que de coxinha da asa e coloquei aqui, tá bom? Separado. Aí a gente comprou também, ó, aqui tem mortadela, polonesa, aqui atrás é calabresa, aí tem essa macaxeira em pedaços e aqui tem presunto e queijo, já fatiado, tá bom? Aí a gente comprou também, ó, essa goma, né, pra fazer tapioca. E ali embaixo, ó, lá embaixo tem carne de porco, que eu ainda vou separar e guardar, tá bom? No freezer. Aí aqui, gente, tem ovo, a gente já mexeu no ovo pra fazer o almoço, tá bom? Tem cebola, ó, seis cebolas. Aqui é abóbora, né? Batata doce, tinha pouco lá, eu trouxe só duas. Aí tem aqui, ó, chuchu, cenoura, tem alho e batata, tá bom? De verdurinha foi isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, peraí, deixa eu dar uma geral aqui. Essas daqui são a parte do grosso, né, e vou mostrando aqui um pouquinho pra vocês. Eu resolvi tirar do tripé pra facilitar um pouquinho, tá bom? Ó, aqui tem biscoito, tá bom? Ó, isso aqui tudo é biscoito, tem uns salgados, uns doces. Aí, passando pra cá, aqui tem um sachê de nescau, duas massas de bolo, tá bom? Massa pronta. Um óleo, três caixas de leite, extrato de alho, vinagre. Aqui são três molhos, tá, de tomate. Aí aqui tem um dueto, milho e ervilha, né, sachê de maionese, três leite condensado, duas latinhas de milho. Aí aqui tem arroz, tá, são três pacotes, dois brancos e um parabolizado. Aqui tem massa de cuscuz, são duas pacotinhos de pipoca, ó, acho que são cinco. E aqui tem duas, duas, dois quilos de farinha de trigo sem fermento. Aí aqui, ó, o leitinho da Alice, três pacotes. Aqui tem um pacotão de batata palha. Quatro quilos de açúcar. Quatro pacotinhos de café. Um leite pra gente, leite em pó, né, pra gente. Um arrozinho, um macarrão desse aqui, espaguete, pra fazer pra Alice. Duas bolachas, ó, os biscoitos recheados aqui. Aí eu trouxe chimichurri, não tinha quase nada de temperinho lá, só achei esse chimichurri, aí comprei ele. Comprei esse tempero aqui de alho. Um parmesão, que eu já tinha um aqui. Tempero baiano e... É... Ai, gente, colorau, né? Agora, gente, eu vou higienizar tudo isso aqui e vou guardar no armário junto com vocês, tá bom? Ó, gente, o armário tava assim, ó, já tava bem vazio, né? Só com os restinhos mais de coisa. Então eu vou dar uma tirada aqui, limpar e começar a guardar, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto